Oi, tudo bem? Estava com saudade de você. O nosso programa precisa muito da sua participação. Estamos começando mais um Entre Amigos. E nós temos assuntos interessantíssimos neste novo programa. O doutor Fábio Terra vai trazer um assunto de suma importância para o seu pet. E nós teremos hoje a participação de um empresário de sucesso em nossa cidade, que além de ser presidente da Donep, ele também é gestor da Rainha Ana Modas. Bem-vindos a mais um programa Entre Amigos. Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Bem, o Entre Amigos está de volta. E como anunciado, hoje nós estamos aqui com a presença do empresário e do presidente da Donep de Guarapari, Milton de Jesus Cirilo. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Tudo bem. Milton, me fala aí sobre a sua empresa, Rainha Ana Modas. Rainha Ana Modas, estou há muitos anos em Guarapari, vendendo, serviu o público, feminino e masculino. Pra quem quiser, sai uma boa vestimenta. Sai feliz lá, as madames de Guarapari, os jovens também. Em si, em todos os vestuários, há tantos tempos também calçados, bolsas. Quantos anos vocês já estão no mercado? Nós estamos ali há mais de 25 anos. A gente já conhece a Rainha, sabe lá, tem produtos de primeira qualidade. Aquela pessoa que quer dar algo diferente, um presente diferente e ficar presente, antenado da moda, tem que ir na Rainha. Milton, me diz uma coisa, como está o cenário empresarial de Guarapari? Empresarial está passando uma dificuldade, tá? O governo está aí apertando todo mundo, o comércio está apertado, todo em si, todo o comércio. Mas nós, como cristãos, temos que crer só em um, Jesus Cristo. Esse é o que nós podemos crer, que o resto está tudo... Então, assim, falando na parte da gestão, sem uma espiritualidade, a gente acredita que o cenário vai piorar. Mas quando nós acreditamos em Cristo, nós temos a certeza de que Ele vai suprir as nossas necessidades, não é isso? É isso. Mas, Milton, você também é presidente da ADONEP de Guarapari. O que é a ADONEP? A ADONEP é a Associação de Homens do Negócio Evangelho Pleno. Foi fundado em Estados Unidos, por um armênio naturalizado americano, chamado Demo Chacaio, que teve a visão que só ir nas igrejas evangélicas não se satisfazia e não preenchia seus corações. E reuniu com os empresários, todas as vezes, semana, fazemos jantar para esses empresários contar a experiência que Jesus pode fazer no ser humano, numa pessoa, se realmente abriu o coração. Aqui em Guarapari, nós nos reunimos toda segunda-feira no hotel Porto Só, às 20 horas, para compartilhar o amor de Jesus. E fazemos jantar no hotel Porto Só. Há 23 anos que eu fui no jantar da ADONEP e não saí mais. E dia 7 de julho, vai ter um jantar no hotel Porto Só, onde convidamos empresários, comerciantes, homens liberais para participar. Tanto assim que o Fabiano da TV Sudeste já foi várias vezes em jantar. Diz que é muito bom. Ali, o empresário conta a experiência que Jesus fez na vida dele. Se realmente nós todos abrimos o coração, Jesus está aí para nos confortar no dia a dia. Entendeu? A ADONEP é um espaço destinado à reunião de empresários, de profissionais liberais. É aberto a todos, mas ele tem esse foco, essa linguagem diferente de falar, porque é aquilo que nós estamos falando. Muitas das vezes nós estamos perdendo a forma de falar do Evangelho. E a ADONEP é um espaço destinado a esse público, aos empresários, aos profissionais liberais, aos gestores, para a gente ter um espaço onde possamos falar a mesma linguagem. E o jantar é algo impressionante, né? E outra coisa que a gente gostaria de falar também, é que ele não é uma igreja. Você vai lá, a gente ora, a gente conversa, fala dos momentos complexos que estão passando. O jantar também é um momento de confraternização, mas quem for lá vai notar um ambiente totalmente diferente. E depois você caminha para a igreja que desejar. Ali o óvulo da ADONEP é Jesus. E nesse que se faz a ADONEP, ela tem uma revista chamada A Voz. Ali é onde tem quatro empresários contando as experiências que Jesus fez na vida dele. Entendeu? A Voz acompanha, todas elas acompanham quatro testemunhos. E nos jantar, onde estiver, nós damos gratuitamente essa revista. Entendeu? E dia sete nós estamos no jantar. Está convidado, quem quiser participar, quem quiser o convite, eu tenho lá na loja Rayano para passar para as pessoas. Então quem quiser ir num jantar especial, dia sete de julho, já marca aí na tua agenda, sete de julho, lá no Hotel Porto Sol, o telefone para informações, para adquirir o convite, para presentear uma pessoa. Se você não sabe um presente para uma pessoa, dá esse jantar que você vai deixar essa pessoa extremamente feliz. O telefone vai estar embaixo depois para você ter informações, para você ter esclarecimento. É um jantar fantástico. Você não pode perder. Dia sete de julho, ali no Hotel Porto Sol, a ADONEP vai estar produzindo, vai estar promovendo mais um jantar. E a sua presença é importante. Leve um convidado também, que é um ambiente totalmente diferente e agradável, onde empresários, gestores, junto com a presença de Deus, vão estar lá conversando e se confraternizando. Quem vai desjantar jamais se esquece. Ali eu tenho uma maior parte da sociedade de Guarapari, comerciante, eu sempre li. Um se encontra, faz amizade, um se encontra, bate papo e ali se faz uma reunião ali de vários comerciantes e empresários. Tem como compartilhar o amor de Jesus. A ADONEP não é a igreja, a associação de homens de negócio, que vem falar do nome do amor de Jesus. Só isso. Então hoje você ficou conhecendo o Milton, de Jesus Cirino, gestor da Rayana Modas. Hoje você sabe por que a Rayana está há 25 anos no mercado, sempre com produtos de qualidade. Você às vezes não percebia, mas além dos produtos de qualidade e do bom atendimento, aquele algo diferente é a presença de Deus que está naquela empresa. E ela vai se perpetuar, porque Deus está nesse lugar. E independente das situações econômicas, políticas, sociais que possamos atravessar, Deus vai sustentar os seus, Ele vai nos dar direcionamento para que possamos ter êxito. A nossa crise se chama Cristo, e Deus vai nos dar ferramenta, nos capacitar para que possamos obter a vitória. Então agora você sabe por que a Rayana Modas é tão importante nesse nosso município, porque ela tem sobrevivido e ela tem crescido em toda e qualquer diversidade, porque Jesus está naquele ambiente e nos seus gestores. Milton, muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, está com o espaço aberto. Nós temos uma lojinha de 25 anos, quem quiser comprarmos, lá nós estamos as portas abertas. Tenho certeza que os produtos que estão em primeira linha, vai sair dali satisfeitos. Dividimos várias vezes o cartão. Convida para todos que vão participar, conhecer a Rayana Moda. Um cafezinho expresso lá, muito bom. É gratuito. E é uma delícia o cafezinho, vale a pena. O Fabiano também foi outro dia lá e gostou do cafezinho. A gente vai voltar lá, não é Fabiano, de novo, para tomar mais um cafezinho. Bem, o Entre Amigo volta daqui a pouco. Amigo é muito mais Do que alguém para conversar, alguém para abraçar, amigo é uma bênção. Entre Amigos, oferecimento, mercearia União, sempre o melhor preço, no bairro Adalberto Simão Nader. Raiana, moda masculina e feminina. As melhores marcas você encontra aqui, rua Everson de Abreu Sodré, em Muquiçaba. Veterinária Scooby-Doo, rua São Pedro, próxima pracinha de São Pedro, prainha de Muquiçaba. Telefones 99991-7314 99983-9398 Veterinária Scooby-Doo Amigo é muito mais Do que alguém para conversar, alguém para abraçar Amigo é muito mais Diante Jerω E depois à colaisches Periqueira Com sempre ao nasal